É verdade que não existe nenhum risco durante a aplicação de griolipólise? Posso aplicar várias manoplas independente do perfil do paciente que eu tenho? Muito bem, questionamento muito legal e eu quero te responder da forma mais rápida e pragmática possível. Isso não é verdade, é possível sim gerar danos e efeitos colaterais, não só com o aparelho de griolipólise, mas com qualquer outro equipamento que venha mobilizar gordura corporal. Então, por exemplo, o equipamento mais utilizado nas clínicas que são os aparelhos de onda sonora tem a capacidade, por exemplo, de aumentar os perfis lipídicos, isso já está bem descrito na literatura. A griolipólise também é um equipamento que já tem alguns estudos mostrando a alteração de alguns perfis importantes. Recentemente eu fiz uma banca de uma dissertação de mestrado de uma excelente profissional e ela mostrou no seu trabalho, e creio que em breve será publicado, que a griolipólise tem a capacidade de aumentar TGO, que é um marcador hepático bem importante e aí chama a atenção da importância da avaliação. Então, o que eu quero te falar é o seguinte, não estou falando especificamente da griolipólise, mas de qualquer recurso que venha a tratar gordura corporal, é sempre importante estar atento a questões avaliativas. Eu tenho que avaliar o meu paciente corretamente para ver se ele pode ter uma sobrecarga de glicose, muitas vezes, colesterol, triglicerídeo, se esse paciente não tem um histórico de esteatose hepática e por aí vai. Em síntese, eu sempre tenho que ver quais são os efeitos do equipamento e qual é o perfil do meu paciente para mim não tem nenhum efeito colateral indesejado. Então, não existe isso de tu estar 100% seguro, principalmente se o teu paciente não tem um quadro de saúde muito estável. Então, avaliar é sempre importante antes de aplicar qualquer técnica, seja criolipólise, ultrassom, carboxterapia, eletrolipólise e por aí vai. Um super abraço, não deixe de curtir, compartilhar e comentar aqui embaixo. Até breve! Legenda Adriana Zanotto